Bom dia, tudo bem com vocês? Vou fazer uma toalhinha pro fogão na medida de 24 por 58 essa outra é do mesmo tamanho vou colocar as duas com fogão grande vou colocar as duas aqui juntos pra pegar o barradinho o barradinho vai ser rocambole as duas faixinhas da toalhinha vai ser 24 cada lado depois dobra e estoura 12 vou colocar aqui as duas faixinhas veja bem pra iniciante que tá aprendendo ó, as duas faixas vão ser colocadas doido cada faixa tem 24 de largura vai ser dobrada, né? as faixinhas vão ficar com 12, ó 12 de largura ó vou com 12 de largura cada uma agora vai ser pregada aqui, ó já, porque o alfinetinho aqui, ó pra não sair do lugar, né? essas duas partinhas eu já passei a metragem ligada aqui e aqui aqui, ó vai ser pregada aqui, ó um pouquinho fora, porque tem lá meio certinho pegamos de um lado primeiro uma faixinha dessa depois prega a outra ó, já preguei a faixinha de um lado, né? como eu já falei vai ficar com 12 de largura de 24 ó, já preguei vou vir rolando aqui pula aqui, ó prega aqui agora, ó pra ficar, ó pra ficar uma barradinha rocambole passa outra costura em cima dessa costura que eu já passei, ó eu vou passar a costura e já volto a mostrar ó, já passei a costurinha, ó em cima da outra que eu tinha passado, né? agora puxa, puxa, puxa bastante mesmo, ó puxando pra até sair de dentro, ó ó ela foi um acabamento perfeito porque ficou desdorado, né? aí, ó o filho tá precisando por beiradinha e virando assim, ó ficou bonitinho essa toalhinha fica bem bonitinha agora do outro lado, mesmo jeito pregar aqui a beiradinha, ó ó, do mesmo jeito o outro lado agora, ó vai enrolando tudo aqui, ó nessa daqui virando tudo depois prega aqui, ó em cima da outra costurinha não quiser prender com o alfinetinho mas não precisa esse pano tem um pouquinho de lá que eu vou prender, mas em cima dessa costura azul aqui, ó já passei de azul pra ficar pra dar pra ver tem que passar em cima dessa aqui certinho em cima dessa que não vai aparecer fica por dentro, né? então é só passar já desvirar de novo ó, do mesmo jeito do outro lado, ó agora é só puxar aqui, ó puxa, puxa bem vai sair não acaba nem perfeito só que vim cá bem agora tem que acertar, né? pra pegar a outra do mesmo jeito vou pegar o outro lado vou acertar a carreira acertei dos dois lados já, ó fica bem certinho vou ter que tirar aqui um pouquinho este lado também menos 14 vou pegar o outro pedaço mais dois pedaços, ó de 24 pra por aqui, né? já coloquei nas laterais agora aqui nas pontas tudo mesmo tamanho de 4 já largo por aqui certinho passando um pouquinho que agora aqui é o acabamento 4 de largura é não é não é não é não é Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. depois eu pego a outra, aqui vai ser o acabamento, agora vai ter uma costurinha por dentro vou fazer um pezinho de máquina, já peguei outra faixa aqui, nessa ponta do cabelo, do mesmo jeito vou trazer tudo para cá, enrolando, 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 vou ver esse prego aqui, em cima da costura azul de novo eu passei essa costura azul, para poder ver que as vezes passa preta e não dá, tem que ser em cima da costura para não ficar escapando em cima aqui, para quem não sabe ainda, pega aqui, aqui não tem erro, só passar a costura em cima da costura azul aqui ó, depois vai ter o acabamento aqui, agora que é, agora é nas pontas né, nas laterais já foi feito aqui ó, vou passar a costura aqui agora outra ó, ponta, barradinho rocambole, agora puxa, puxa tudo bem e aí e aí e aí e aí e aí e aí que agora fez o acabamento por dentro, aqui, vou pregar outra coisa opioidos dois vou pegar outra agora esse risco aqui não é nada não, tá tudo certinho, vai deixar um pouquinho pra cada lado esse pano parece que não tem avesso, mas tem é um algodão, mas é com lacre, é bem fininho, ele estica é um tecido tão bom, mas é mais tem que ter cuidado pra costurar, porque ele estica outro costurinho aqui, vamos virar e vamos fazer o outro lado do rocambole é bem bonitinho, do outro lado do mesmo jeito já pegou essa aí enrolando, enrolando, ó esse lado direito, sempre, ó enrolando, agora aqui, ó corta na outra ponta da faixa que colocou, ó em cima da costura azul de novo a outra costurinha pra dar certo ó pegar o finitinho pra ficar bem certinho tem que sair da costura azul aqui, ó pra não ficar com muita costurinha então um pouco a costura também agora é só passar a costurinha aqui aqui, ó do mesmo jeito de novo puxa, puxa até sair tudo puxa 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 bota nessas laterais aqui, ó só fazer o acabamento aqui passando uns pontinhos por dentro pra não aparecer também mas puxa na costurinha tudo com o linho preto aqui também não fica bom já fiz assim, deu certo aqui vai ser bem certinho aqui vai ficar reto com aqui, ó com essa beirada aqui, ó reto aqui igualzinho então vamos lá tchau 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 Vamos lá. 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 Inscreva no canal. Um abraço. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.